Olá, pequeno estudante, espero que esteja bem. Nossa aula de hoje tem dois momentos. No primeiro momento, nós vamos só cantar e fazer o que a música mandar. No segundo momento, você vai providenciar aí o seu instrumento, que pode ser um tapaué. Olha aqui meu ajudante, que quer o cachorrinho. Senta lá, meu ajudante, meu aluninho, senta lá. Vai lá assistir a nossa aula. Isso. Ele quer o bichinho. Então, você vai precisar do seu instrumento musical, que você vai escolher, que pode ser de plástico, só não pode ser de vidro. Peça para a mamãe pegar para você. Tá bom? Então, vamos separar o nosso instrumento. Primeiro, nós vamos cantar. Você vai cantar com o seu corpo, fazendo o que a música mandar. Tá bom? Vamos lá? Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata os pés. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata palmas. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata palmas. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata palmas. Se você está contente e faça os três. Muito bem! Quem conhece a música do jacaré está na lagoa. Vamos lá? Jacaré está na lagoa, com preguiça de nadar. Cuida do seu jacaré, que a lagoa pode secar. Sim, 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 não, 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 feche logo esse bocão. Sim, 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 não, 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 seu jacaré é brincalhão. Agora só você! Hum, 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 hum. Jacaré está na lagoa com preguiça de nadar Cuida do seu jacaré, que a lagoa pode secar Sim, 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 não, 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 feche logo esse bocão Sim, 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 não, 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 seu jacaré é brincalhão Muito bem, agora você vai pegar o seu instrumento Então a música é assim Meu instrumento vou tocar Quando eu fizer esse pá, 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 você faz pá, pá, pá aqui Como o mestre mandar Aí você faz aqui também Tá bom? Então você faz aí na sua casa e eu faço no teclado Então vamos treinar só essa parte, ó Meu instrumento vou tocar Como o mestre mandar Aí o mestre vai mandar e você vai tocar como o mestre mandar Combinado? Vamos lá? Meu instrumento vou tocar como o mestre mandar O mestre mandou eu tocar forte Meu instrumento vou tocar como o mestre mandar O mestre mandou eu tocar Vou tocar devagar Vou tocar devagar O mestre mandou eu tocar rápido O mestre mandou eu tocar rápido Muito bem, crianças Brinquem bastante Toquem bastante o seu instrumento E espero que tenham gostado da nossa aula Um beijo grande Estou morrendo de saudades Vamos lá Vamos lá Vamos lá